Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal matemático.com e hoje nesse vídeo nós vamos resolver esta integralzinha e vamos aproveitar para revisar algumas propriedades de potência para que possamos resolver, interessante, passar esse 6 que é uma constante para fora estou autorizado a fazer isso tudo que não é variável, que é constante, pode passar para fora bom, após ter passado a constante para fora, já coloquei aqui as propriedades que eu irei usar propriedades de potência aqui quando é produto de mesma base, conserva a base, soma os expoentes é o que eu vou fazer aqui, somar os expoentes e quando é divisão, conserva a base, subtrai os expoentes então eu vou aplicar com esse 2 aqui, com a resultante do de cima então aplicando essas duas propriedades aqui e aqui está então eu somei os dois aqui, usando essa propriedade de cima e ao mesmo tempo eu subtraí esse 2 que está embaixo usando a propriedade que está aqui embaixo agora é fácil, só fazer 5, 6, 8, menos 2, 6 então o resultado disso aqui vai ser 6 e aí está o resultado então, o 6 agora eu vou usar a propriedadezinha da integral de uma potência que é p, p mais 1 sobre p mais 1 então, continuando, o que nós teremos? teremos 6 mais 1, como está aqui sobre 6 mais 1 mais a constante claro, como é indefinida, tem constante 6 mais 1 é 7 então, 6x elevado a 7 sobre 7 claro, mais a constante não se esqueça, sendo a constante que professores podem descontar ponto devido a essa ausência e aí está então o resultado final antes de encerrar, só gostaria de anunciar que estou lançando 2 pendrives um de matemática e física de nível médio e também matemática fundamental com 172 horas de aula e outro de nível superior de 140 horas de aula confira no site anunciado que está na tela e também solicito àqueles que estão assistindo que divulguem os vídeos entre seus colegas vídeos bem divulgados sempre deixem o professor mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade desde já eu agradeço e conto com vocês